A oportunidade, emprego e prosperidade dependem de uma boa saúde. Mas existe uma verdade inquietante. O género, a raça e o país onde vivemos, no geral, desempenham um papel importante na nossa saúde. Olhamos para como as doenças preveníveis e outros desafios de saúde têm um impacto devastador e desproporcionado no continente africano, afetando mais os grupos vulneráveis, tais como mulheres e crianças, e causando milhões de mortos a cada ano. E a ironia da tragédia é prevenível. É por isso que a Mothers to Mothers está mais comprometida do que nunca em trazer os cuidados de saúde aos que mais necessitam. Quando iniciamos em 2001, o nosso objetivo era de eliminar a transmissão vertical do VIH. Criamos um modelo único, formar mulheres locais, chamadas Mães Mentoras, para serem trabalhadoras comunitárias de saúde pagas, cuidam das pessoas numa base individual. Desde então, evoluímos o nosso modelo para além do VIH, por forma a responder às necessidades de saúde de toda a família. Consideremos a Mãe Mentora Tembela. Muitas na comunidade dela têm dificuldades em aceder aos cuidados de saúde, pois as unidades sanitárias estão sobrecarregadas, muito distantes ou são muito impessoais. Mas elas têm a Tembela, que ouve as suas dificuldades e medos e assegura que elas não estão impotentes ou sozinhas. Nas unidades sanitárias e nas casas, Tembela presta serviços de saúde, educação e apoio às suas utentes e fica do seu lado durante toda a jornada de saúde. Igualmente importante, ela dá esperança às suas utentes. Tembela vive com VIH. Ela superou muitos obstáculos. É uma prova viva de que elas também podem. O resultado? As utentes da Mothers to Mothers assumem a sua saúde e inspiram outras a fazerem o mesmo. Isto cria um efeito cascata nas comunidades em todo o continente africano. Desde 2001, este modelo notável já alcançou milhões de pessoas com resultados que mudam vidas. Já quase que eliminamos a transmissão vertical do VIH nas nossas utentes e ajudamos a manter milhões de mulheres e crianças vulneráveis, vivas. Mas sabemos que podemos e devemos fazer mais para responder às necessidades das nossas utentes. A nossa estratégia de 5 anos, com término em 2026, é basearmos-nos no nosso modelo comprovado. Portanto, serviços de saúde primários integrados que vão eliminar o VIH e lutar contra as doenças evitáveis e mortes relacionadas. As nossas trabalhadoras comunitárias de saúde estão sendo formadas para educar, rastrear e tratar a tuberculose, cancro do colo de útero, diabetes, malária e outras condições de saúde que ameaçam a vida. Todas que são detectáveis, evitáveis, tratáveis e que tenham um impacto desproporcionado na vida das pessoas vivendo com o VIH. Para aumentar o nosso impacto, estamos a aprofundar o nosso trabalho com governos e parceiros, de modo a partilhar as nossas competências e ter mais trabalhadoras comunitárias de saúde recrutadas, formadas, certificadas e a trabalharem nas suas comunidades. Quem melhor pode responder às necessidades de saúde da comunidade se não as mulheres que melhor as conhecem? As nossas décadas de experiência mostram que as trabalhadoras comunitárias de saúde mudam vidas e evitam o evitável, criando saúde, esperança e oportunidade. Juntos a nós, à medida que transformamos o efeito cascata numa onda de mudança para uma África saudável e próspera.